Bem-vindos ao canal! Say Kids! Estar infantil, lições bíblicas, devocional, versículos, músicas, receitas, artes e muito mais! Se você gostou, inscreva-se e deixe seu like! Vamos ao checklist? Já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou pijama? Pronto? Então, vamos lá! 28 de outubro e o título de hoje é Roupas Especiais. Só por diversão, Davi e Kate vestiram camisolas brancas. Você acha que eles vão ficar vestidos assim o dia inteiro? Você tem uma roupa predileta? As roupas podem nos manter aquecidas nos dias frios e refrescadas nos dias quentes. A Bíblia nos fala de algumas roupas especiais. Ela nos diz para nos vestirmos como Jesus. Isso significa que você deve tentar agir como Jesus em tudo o que você faz. Desse jeito, você vai sempre estar vestindo a roupa certa. Repitam comigo o versículo de hoje. Seja puro como o Senhor Jesus Cristo. Romanos 13, 14 Agora, vamos orar? Senhor Jesus, todo o tempo, em tudo o que eu fizer, eu quero agir como você, em tudo o que você quiser. Vitor e seus amigos estão olhando para alguns brinquedos. Eles simplesmente não conseguem escolher um deles. Você já teve dificuldade para escolher alguma coisa? Você sabia que Deus faz escolhas também? Ele escolheu você para ser parte da família dele. Mas Deus não teve nenhum problema para escolher você. Ele amou e escolheu você já faz muito tempo. Até mesmo antes de você nascer. Repitam comigo o versículo de hoje. Ele nos escolheu no princípio. E todas as coisas aconteceram como ele decidiu há muito tempo. Efésios 1, 11 Agora, vamos orar? Você me escolheu há muito tempo. Lá no começo. Para ser a sua família. Senhor. E eu agradeço. 30 de outubro e o título de hoje é Anjos de Verdade. A boneca lembra, Kate, que os anjos de Deus estão em todos os lugares. Já que não podemos ver os anjos de verdade, é muito fácil esquecer que eles estão por aí. Mas Deus nos diz que ele envia seus anjos para aqueles que acreditam nele. Mesmo que não vejamos os anjos de Deus, eles estão à nossa volta para nos proteger dia e noite. Repitam comigo o versículo de hoje. O Senhor mantém seguras as pessoas que o temem. Os anjos do Senhor acampam em volta delas. Salmos 34, 7 Agora, vamos orar? Senhor, agradeço por enviar seus anjos para me proteger. Sei que em volta de mim, mesmo que não possa ver. 31 de outubro e o título de hoje é Amor ao Amanhecer. O sol está brilhando na janela de Davi e os pássaros estão cantando. Ele até está ganhando uma lambida de seu cachorro. Quando você acordar pela manhã e vir o sol brilhando, agradeça a Deus. Quando ouvir os pássaros cantando de manhã, agradeça a Deus. E quando alguém acordar com você com um beijo, agradeça a Deus. Essas são algumas maneiras que Deus mostra seu amor por você. Repitam comigo o versículo de hoje. Logo pela manhã, quero saber do seu amor. Salmos 143, 8 Agora, vamos orar? Querido Deus, a cada dia, quando amanhece, pense no seu amor e meu coração agradece. 1º de novembro e o título de hoje é Você é Importante. Quem te gosta de ajudar? Ela limpa seu quarto e alimenta o seu gato. São coisas muito importantes. Mesmo que você seja criança, ainda pode fazer muitas atividades importantes. Você guarda seus brinquedos? Coloca suas roupas sujas no cesto? Leva o prato que usou para a pia? Que outros trabalhos importantes você pode fazer? Fazer coisas importantes significa que você também é importante. Principalmente para Deus. Repitam comigo o versículo de hoje. Apesar de ser jovem, não deixe que ninguém trate você como se não fosse importante. Primeiro Timóteo 4, 12 Agora, vamos orar? Mostra-me, querido Deus, como posso realizar trabalhos importantes para as pessoas ajudarem. 2º de novembro e o título de hoje é Um Segredinho. Carol gosta de fazer seu próprio lanche. Toda tarde faz um delicioso lanche. Tudo que temos vem de Deus, devemos ficar gratos por grandes coisas, como nossa família e a nossa casa. Mas devemos ficar gratos pelas coisas pequenas também, como os lanchinhos. Quando fazemos isso, descobrimos qual é o segredo de estar sempre feliz. Repitam comigo o versículo de hoje. Eu aprendi o segredo de como ficar feliz a qualquer hora. Agora, vamos orar? Querido Deus, agradeço por tudo o que você criou. E sou bem feliz, um segredo que a Bíblia me ensinou. 4º de novembro e o título de hoje é Fora com a Sujeira. Davi e Carol estão sujos de tanto brincar na lama. A boa notícia é que eles podem se livrar da sujeira tomando um bom banho. Sabia que quando fazemos coisas ruins, nossos pecados são como sujeira dentro de nós? Mas Deus pode se livrar da nossa sujeira, perdoando nossos pecados. É só nós nos arrependermos e falarmos com ele. Agora, você sabe como se livrar da sujeira de dentro e de fora. Repitam comigo o versículo de hoje. Se confessarmos nossos pecados, Deus vai perdoá-los. Podemos confiar nele. Deus faz o que é justo. Ele vai nos limpar de todos os erros que tivermos feito. 1 João 1, 9 Agora, vamos orar? Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados agora. Quero que você me limpe, Senhor, por dentro e por fora. 5 de novembro e o título de hoje é Feliz ou Ranzinza? Carol está acordando toda feliz depois de uma boa soneca. Mas Kate ainda está cansada. Ela está se sentindo um pouco mal-humorada. Você acorda se sentindo um pouco mal-humorada. Se você começar o dia louvando a Deus... Com certeza, esse louvor vai ajudar seu dia a ser mais feliz. Você pode se espreguiçar bem e dizer... Agradeço, Deus, por este dia maravilhoso novinho em folha. Depois de agradecer a Deus, não dá para ficar de mau humor. Repitam comigo o versículo de hoje. As pessoas que sabem louvar a Deus são felizes. Salmos 89, 15 Agora, vamos orar? Agradeço, meu querido Deus, a cada novo dia, pelas orações e sorrisos cheios de alegria. Agora, você está pronto para dormir. Boa noite, crianças. Até amanhã. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like. Se inscreva e deixe seu like.